Música Pelo segundo ano consecutivo a gente comemora a Semana da Qualidade. Esse ano vamos comemorar de 10 a 14 de novembro, sendo que o dia mesmo da qualidade é comemorado no dia 13 de novembro. O engajamento dos colaboradores, não dentro da Semana da Qualidade, mas dentro do ambiente da entidade, é muito importante. Vimos que desde quando iniciamos o processo de implantação do sistema de gestão, tivemos uma certa dificuldade na implantação. Mas com o tempo isso foi passando, passando e hoje a gente já tem uma cultura implantada na empresa da qualidade. A qualidade nas organizações de maneira geral é vital para a saúde de qualquer organização, de qualquer empresa. O Sescom também não é diferente. Ele entende a importância da qualidade e tem promovido sim diversas atividades dentro da entidade, promovido a motivação para os colaboradores do Sescom São Paulo e isso que o Sescom faz é muito importante. Nesse ano, o órgão internacional, que é o CQI, um instituto que traz o tema para todo o mercado trabalhar, trouxe esse tema maravilhoso para a gente, juntos construindo um mundo de qualidade, porque entende, na verdade, que a qualidade não é feita sozinha. A qualidade é feita um dando a mão para o outro, um ajudando o outro. Sempre quando houver uma falha, um está disposto a ajudar, ou os dois, às vezes dois ou mais departamentos trabalhando na melhoria contínua de um sistema inteiro. E esse ano a gente trouxe mais uma vez esse tema para cá. Nós vamos aproveitar ele bem durante essa semana com atividades diversas, de conscientização, trazendo para os colaboradores essa importância do tema e da qualidade dentro da nossa entidade. Não existe uma ideia sem apoio, e a diretoria está extremamente engajada nesse projeto, entende que o engajamento, entende que a construção do grupo, dos trabalhos, é importante para que a gente consiga desenvolver um trabalho melhor. Nós que somos uma entidade extremamente prestadora de serviços, e a qualidade está intrínseca no nosso tipo de trabalho. A gente fica muito feliz por eles terem entendido a importância desse projeto, e o que eles podem contribuir em relação à melhoria dos trabalhos, tanto na entidade quanto na sua vida pessoal. Eu acho que a qualidade tem que estar intrínseca em você, no seu estilo de vida, no seu pensamento, na sua concepção em relação a isso, e o que isso pode te trazer de melhor, tanto para o seu trabalho quanto para a sua vida.